Tarde de domingo e a reportagem da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT, está nesse exato momento aqui no povoado Santa Maria. Segundo informações, o corpo do seu adubado, como era mais conhecido, foi encontrado aqui nessa solta, local esse de difícil acesso, mas a nossa equipe de reportagem está indo aqui com a ajuda de um morador aqui do povoado Santa Maria, está levando a nossa equipe de reportagem em sua motocicleta. Local aqui é muito difícil, né, senhor? É difícil demais. Aqui a estrada é muito ruim, a cidade é de moto. De carro tem que ser muito devagar e carro alto. Vai ter lá onde o corpo, nós rachamos o corpo. Como é que está o estado do corpo lá? Já está em estado de putrefação? Já, já está bem, bem, bem estourado. Não está mais estourado, mas já, mas o sol, muito quente, e ele está no meio do aberto. Quando os vaqueiros acharam, aí a gente, fomos lá, ele veio avisar, a gente foi lá olhar e comprovamos que o corpo ainda estava atrás mesmo. Vai de moto assim, né? É, até mais a pé. Vamos andar abaixo de um quilômetro e meio de pé. Tudo isso ainda? Tudo isso. É ruim mesmo. Foi encontrado por volta de que horas? No meio do dia. O vaqueiro veio avisar a gente. E é suspeita aí, é de que ele foi assassinado ou como foi? Rapaz, a gente não sabe nem dizer, porque a gente já suspeita de ser assassinado, porque lá é muito longe, longe mesmo. Para ele ir de pé com o estado dele, que era bem velhinho, não tem como ele ir mesmo, não. Andando, não. Não. A gente tem que ser suspeita, né? Mas só a gente não tem certeza, para a gente dizer assim, bater no peito e dizer que é certeza que foi assassinado. Ele estava com dinheiro, alguma coisa assim? Não sei informar que ele estava com dinheiro. E só mesmo a pessoa responsável por ele que pode dizer isso para a gente. Mas a família, os moradores aqui estão pedindo justiça, né? Nós queremos justiça. Que era uma pessoa que não fazia mal nem o comer que ele comia. Aqui, nós estamos aqui registrando e filmando tudo ao mesmo tempo aqui no povoado Santa Maria. Esse é o trabalho da sua TV Difusora, sempre colhendo as informações para levar para o telespectador em primeira mão. E aqui dá para se observar, ó, um local aqui bastante extenso. Na verdade, aqui uma fazenda. Aqui é uma solta, não é isso? É, é uma solta. Ele foi já na segunda solta à frente dessa. Está perto já? Muito perto não. Está um pouquinho longe? Está um pouquinho longe, mas... Lá de onde a gente vai deixar a moto, para lá dá um quilômetro e meio. Vamos caminhar um quilômetro e meio a pé? Vamos. Aqui, estamos aqui para levar as informações sempre em primeira mão. O corpo do seu Raimundo, mais conhecido como seu adubado, de 84 anos, foi encontrado nessa tarde de domingo aqui no povoado Santa Maria. Estamos indo agora aqui ao local, segundo informações dos moradores. A nossa equipe de reportagem vai ter que andar agora praticamente mais de um quilômetro a pé, nesse matagal aqui, nessa tarde de sábado. Esse é o trabalho da nossa equipe de reportagem. A nossa equipe foi solicitada por parte dos moradores aqui do povoado Santa Maria, em relação desse achado de cadáver. Segundo informações, é o corpo do seu adubado. Finalmente, a nossa equipe de reportagem da sua TV Difusora chegou no local aqui desse achado de cadáver. Local difícil acesso, aproximadamente 5 quilômetros, que a nossa equipe de reportagem percorreu. Três no veículo e dois a pé. E aqui está o corpo da vítima, em estado de putrefação. Olha aí o corpo da vítima aí. Segundo informações dos moradores aqui do povoado Santa Maria, trata-se do seu Raimundo Nonato Clarindo Costa, de 84 anos de idade. Era conhecido aqui como seu adubado. Saiu com essas características dessa roupa, e o seu corpo foi encontrado já nessa situação, à distância aí da sua residência de 5 quilômetros. Esse aí é o seu adubado mesmo? É. Já foi confirmado por parte dos moradores? Conversa aqui com esse outro morador, que é o corpo do seu adubado mesmo, né? É, com certeza, ele mesmo é. É o corpo achado de cadáver dele mesmo. É ele, né? É, com certeza, está confirmado. É ele mesmo. O dia que vocês viram ele foi semana passada, né? Com certeza, é o dia que você virou. Foi semana passada, é. Tá, com certeza. O que é o seu nome? É Ivão Domingos Almeida. Vocês assistiram aí a reportagem que a TV Difusora fez aqui, o desaparecimento dele? Com o achado, e nós queremos agradecer, porque vocês estão aqui com a gente todo o tempo, em cima, aí está aí. O programa aí está dentro? A audiência número 1. O total. Bandeira 2. Então, Ivão Domingos Almeida, dá um flash. O que é o que? O Romarinho Office, dá um flash. Flash de quê? Furo de reportagem, primeiro lugar. Obrigado aí ao telespectador da TV Difusora, aqui no povoado Santa Maria. A vítima aí, que era o tio da dona Juscelina Costa Silva, de 40 anos, que era a sobrinha dele, que concedeu entrevista à nossa equipe de reportagem. E ele foi encontrado nessa situação, aqui no povoado Santa Maria, zona rural da cidade de Bacabal. A equipe de investigadores da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, a equipe do delegado Jefferson Serra, já estão chegando aqui no local, e dá para dar início às investigações a respeito desse achado de cadáver. Local esse de difícil acesso, mas a equipe do 2º Distrito Policial, que tem à frente o delegado Jefferson Serra, já se encontra aqui no local, para dar liberação do corpo, para dar início às investigações, a respeito aí desse achado de cadáver, da vítima identificada como seu Raimundo Nonato, mais conhecido como seu adubado, de 84 anos de idade. Legenda Adriana Zanotto